De camisa de timão, cabelo na régua As bebê da condição, quer descer com a tcheca Se o bonde tá pesadão, se nóis tá de peça Tatuado, cheirosão, é amor na certa Ai, nós é os moleque da quebra, que pra ela chama atenção Favurando uma vela, na favela só de peão Se nóis bola a ideia com as donzelas, é só visão Rapidinho se revela pros favelas, joga o bundão Ai, nós é os moleque da quebra, que pra ela chama atenção Favurando uma vela, na favela só de peão Se nóis bola a ideia com as donzelas, é só visão Rapidinho se revela pros favelas, joga o bundão Ai, nós é os moleque da quebra, que pra ela chama atenção É que eu colei no bailão, mó breque e mó chavão Eu, meu bonde pesado, só moleque ali Nós encostou o golfão, de bandido pretão Bico olhando pousado, tá se perguntando se o carro é roubado É que outras novinhas começam a olhar E olhando demais, vai se apaixonar Falando bem alto quem é os vilão No meio do baile, ela está com tesão Foi de quebra no baile, a cena nós roubou Nós nem fez nada, ela se apaixonou Foi invejoso, enrustido, tá bolado Quando nós encostou com o gol flacrado Oh, 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 oh Tenho fama que não presto na quebrada Só porque sou envolvido nem aí pra nada Sabe que bandido gosta só de revoada Vida de perigo é assim que eu vivo, não dá nada Que ela se apaixonou nos menor vilão Escutou o ronco do motor e me deu condição Se quer o meu amor novinha não ramela Se der mole comigo como suas amigadas quebrela Se apaixonou nos menor vilão Escutou o ronco do motor e me deu condição Se quer o meu amor novinha não ramela Se der mole comigo como suas amigadas quebrela Zé Polvinho eu lamento Eu sei que cê tá se mordendo quando vê os maloca forgar Sei que cê não tá entendendo onde a favela pode chegar Só que passou no sofrimento que o nosso bonde vai colar Zé Polvinho eu lamento Deixa nós portar a Porsche para a beira Deixa ela jogar pro chave de cadeia Deixa nós usar a skank a noite inteira Nós é bandido enjoado que os bang mais caro Que nós sonha a vida inteira Deixa nós portar a Porsche para a beira Deixa ela jogar pro chave de cadeia Deixa nós fumar a skank a noite inteira Nós é bandido enjoado que os bang mais caro Que nós sonha a vida inteira Deixa nós portar a Porsche para a beira Deixa ela jogar pro chave de cadeia Pela Mãe Mãe